Você teria coragem de buscar o corpo do seu irmão depois de 23 anos desaparecido no Monte Everest? Pois é, em 1999, Michael Matthews se tornou o britânico mais jovem a escalar o Monte Everest. Mas, três horas depois desta façanha, ele desaparece e seu corpo permanece indetectável até hoje. Vendo a possibilidade de encontrar o corpo do seu irmão, Spencer não pensa duas vezes e sai para encontrá-lo. O nome desse documentário é Everest procurando Michael, que aliás é um documentário muito polêmico. Depois fica a dúvida em retirar ou não eles de lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, corre aqui no canal e já se inscreve, porque está cheio de dicas para você.